Bom, ontem eu estava em casa aqui trabalhando à tarde, batem na porta, minha funcionária vai atender, ela é moradora de periferia, ela conhece os perigos que rondam a periferia, daí eu vejo ela bater o portão, dizer que eu não estava e vai chamar a minha esposa. Daí eu levantei para ver o que era abrir a porta, dois policiais civis de São Paulo, um deles com uma arma ostensivamente mostrando na cintura, tivemos aí um bate-boca inicial para quem, aquela coisa ostensiva lá, disse que tinha mostrado sem querer, mas ele tem que ter a arma na cintura, porque não somos nós, mas a polícia que é alvo de vagabundos, aquele discurso, mas tudo bem, esclareceu aquela questão da arma e ele vinha trazer uma, ambos vinha trazer uma intimação para mim, uma intimação, hoje de manhã, que eu consegui ontem, não consegui falar, eles são da terceira delegacia de investigações interestaduais, a Polinter, a Polinter, que eles atendem, eles atendem a intimações que vêm de outros estados, eu tentei ligar ontem para saber o que estava acontecendo, porque inclusive a intimação é para semana que vem, que eu não vou estar aí, hoje eu liguei, me atenderam muito educadamente lá na delegacia e me informaram que é uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para que eu explique um vídeo que eu coloquei no YouTube, um comentário chamando o governador Wilson Witzel de genocida. Vamos tentar entender primeiro, que eu vou dar explicação para eles lá, mas eu já vou adiantar as explicações aqui, né, o que que é genocida? Genocida é o sujeito que é responsável pela proliferação de mortes indistintamente, esse é o conceito de genocida, eu peço desculpa ao governador Wilson Witzel se ele se sentiu ofendido com sendo taxado de genocida, mas tem um jeito simples da gente resolver essa situação, é ele deixar de ser genocida, ele é genocida, o que ele fez? Assumiu o Rio, o governo do Rio, estimulou a polícia a sair matando, lembra os snipers lá, mirar na cabecinha, na cabecinha das pessoas? Foi alertado por muitos setores especialistas, jornalistas, tudo o seguinte, isso aí vai estimular uma matança indiscriminada, não, quem não deve não teme, só vamos pegar uns bandidos, vocês se lembram daquela caçada que ele fez no helicóptero, um, três locados, pegou a metralhadora, foram metralhar uma tenda que era de traficantes, depois se descobriu que eram de evangélicos, que por sorte não estavam lá naquele momento, bom, o que está ocorrendo no Rio hoje, a gente vê, autorização para matar da polícia, ele já alertou que vai dar todo o apoio a policiais que matarem em serviço, no começo você tinha, depois disse que mesmo em região habitada, urbana em shopping, a polícia tem direito de matar, ou seja, nenhum respeito à vida, nem do marginal, que nós não temos pena de morte aqui, e nem dos inocentes, nem dos inocentes, o que nós vimos foram pessoas sendo mortas, porque, por snipers, que tinham cortes na mão que foram confundidos com fuzis, e a partir de um certo momento, e a partir de um certo momento, crianças sendo mortas. Você tem uma relação infindável aí de crianças, crianças, desde adolescentes aí de 15, 16, indo para a escola, até crianças de 8, 9 anos sendo mortas, com a imprensa no Rio aí, mostrando semanalmente esses espetáculos de terror estimulados pelo governador Witz. Ele está no poder hoje, foi colocado no poder para essa loucura que tomou conta do país, nós não estamos vivendo ainda um momento democrático, apesar do Supremo começar a mostrar um pouco aí de, vai como 5 a 4, né, 6 a 5, mas um pouco de vigor aí, mas repito o que eu já disse em outros momentos, o governador Witzel vai pagar por esses assassinatos, vai chegar o dia que ele vai ser julgado por um tribunal internacional. O prazer dele, ele não é idoso que nem era o Pinochet, ele é jovem o suficiente para pagar as contas lá na frente. Ele vai ser caçado aí pelo mundo aí, assim que o mundo e o Brasil voltar à normalidade democrática, como genocida. Que nem o Pinochet que foi julgado e preso, os generais do Pinochet na Espanha. Crimes contra a humanidade são imprescritíveis e não tem essa questão de soberania nacional, não. Então, fica o recado aí sobre mais uma forma de intimidação do governador e para mostrar que não há diferenças entre ele, Bolsonaro e Sérgio Pinto. Continuamos aqui, continuamos aqui na trincheira dos direitos fundamentais, na trincheira do direito à vida e repetindo uma coisa que é de uma opiedade avassaladora. Governador Witzel é um genocídio. Um abraço, pessoal.